A ferramenta vai rastrear toda a cadeia produtiva da madeira no Brasil, árvore por árvore, desde a extração na floresta até a comercialização. O novo sistema vai trazer transparência para os processos de manejo florestal, ajudar no combate às fraudes e frear o desmatamento ilegal. É um sistema muito mais preciso, todo eletrônico, você elimina o papel, você elimina a chance de erro e você permite a rastreabilidade de toda a cadeia. Então, em qualquer momento eu sei qual a origem daquela madeira, o fiscal lá na ponta, o fiscal na ponta com o celular consegue acessar o Sinaflor e conseguir identificar os códigos daquela madeira, ele consegue voltar a que plano de manejo aquilo foi autorizado. Então, ele dá uma transparência total no sistema e isso facilita tanto a gestão florestal quanto a fiscalização florestal. O primeiro estado a operar a ferramenta no início deste ano foi Roraima e já é possível sinalizar a melhoria dos processos. Hoje os processos de gestão florestal no nosso estado, no estado de Roraima, ele tem a parte física, então você tem que lançar no sistema, no SISPRO, todo o sistema, a parte física. Hoje não, hoje vai ser já lançado no próprio Sinaflor. Então, você ganha tempo, agilidade, você ganha na transparência dos seus procedimentos e o combate ao controle. Para o ministro do meio ambiente, Sarney Filho, esse é um marco histórico da política ambiental do Brasil. É preciso acabar a ilegalidade do transporte, da extração da madeira na Amazônia. E esse é um passo importantíssimo. Talvez seja o passo mais importante que a gente está dando para mudar a visão de sustentabilidade e de desenvolvimento na Amazônia.